Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Nesse vídeo estarei mostrando, pessoal, o resultado após nove dias. Hoje dia 11 de março de 2021. Então estarei mostrando aqui, pessoal, se há realeiras nessa divisão. Lembrando que são as últimas divisões aqui nos apiares da chácara. Porque já estamos no outono, né pessoal? Então já é meio perigoso fazer a divisão. Então como eu acompanho aqui todas as vezes que a gente vem pra cá, então é bem fácil o manejo. Colocando alimentação já desde o primeiro dia da divisão, pessoal. Então a gente vai ver agora se tem aqui as realeiras. E você vai acompanhar esse vídeo, pessoal, né? Lembrando que a fumaça tem que ser bem de levezinho. Esses não são enxames muito agressivos. Então a gente vai fazer a abertura, pessoal, certo? Dessa colmeia. Tem aqui um raio de sol. Talvez vai ficar um vídeo meio ruim. Tentar ir em uma outra posição aqui. Aí fica melhor. Então vamos acompanhar aqui, pessoal. Pra ver como é que foi aí nesses nove dias. O resultado dessa divisão. Então a gente vai procurar aqui, pessoal, realeira. Olha só, muita abelha. Não tem como ver aqui. Se não tiver realeira, pessoal, em nove dias, é porque elas não puxaram realeira. A semana foi top, né? Muito sol. 28, 29 graus nessa semana. Vamos ver no outro lado. Aparentemente não tem realeira. Então vou fazer a primeira olhada, né? Com o formão. Saca quadros. Ó, aqui já tem uma. Vai no cantinho. Aqui tem vários. Então vou fazer aqui. Delimpar um pouquinho as abelhas. Pessoal, nessa posição, jamais agite o quadro pra limpar as abelhas. Se não tem a vassourinha. Só que como é aqui realeira, é muito perigoso usar a vassourinha. Então você vai fazer nessa posição um pouquinho de agito. Não muito forte, né, pessoal? Então olha só que maravilha, pessoal. Deixa eu só ajeitar melhor a posição da mão aqui. Olha aí. Uma, duas, três, quatro, cinco. Numa lateral. Mais três, oito. Então vou olhar. Vou deixar ele aqui separadinho. Vamos escolher aqui a posição mais ouca do quadro. Deixar aqui. Vou deixar escorado aqui. Lembrando que tá com pouca abelha. Vamos olhar agora na mão, pessoal. Esse aqui elas não puxaram mesmo. Já vai colocar pro ladinho. Foi divisão de cheiros também. usando aqui usando aqui o método três cheiros nas favos das caixas Schenker. Ó, aqui tem realeira. Não deu pra ver por causa das abelhas. Olha só. Então essa aqui precisa ser descartada, pessoal. Você vai ter que descartar essa realeira. fazer aqui esse manejo já. Só que o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou levar esse quadro sacudir bem essa abelha. Levar esse quadro no enxame que eu não vi postura, pessoal. Então agora, pessoal, eu vou dar um pause aí e vou fazer o descarte desse dessas realeiras. Então olha só, pessoal. Foram deixadas essas duas realeiras. A gente vai colocar de volta. Vou efetuar o fechamento dessa caixa. Aí depois eu vou levar e vou mostrar mostrar pra vocês o que é um enxame zanganeiro. E aqui então vou encerar o vídeo deixando aí um forte abraço pra todos. Deixando aí que Deus abençoe a todos. Não deixe de se inscrever no canal. Rei do mel. E até o próximo vídeo, pessoal.